Bom dia pessoal, como estão vocês, tudo bem? Pessoal, hoje é terça-feira, vamos começar algo didático, como se diz, são muitas dúvidas das pessoas, o número de inscritos está aumentando, muita gente chegando no canal e a gente vai abordar os temas que as pessoas mais comentam, mas tem dúvidas, né? Então hoje a gente vai abordar um tema, que eu acho que é o tema, como se diz, principal, é o tema que todo mundo quer ter esse resultado, que é como florir sua rosa do deserto, né? E aproveitando pessoal, já no início do vídeo, já vou agradecer a vocês, muito obrigado pelos comentários maravilhosos, né? Muito obrigado pelo empenho de vocês na ajuda do canal e vocês podem ter certeza que no futuro eu vou poder retribuir mais com vocês, quando o nosso canal estiver bem forte, eu vou poder retribuir para vocês e vou explicar o porquê, tá? Eu já vou começar a explicar o porquê, vamos voltar um pouquinho, que aí a gente vai já naquela prosa nossa, vamos apreciando as plantinhas, né? E o porquê pessoal, que vocês devem se inscrever, devem prestigiar o canal, devem incentivar ele a crescer, por um motivo pessoal. A pessoa sozinha, ela tem muitas dúvidas, ela fica meio perdida, por mais que a gente explique, por mais que a gente mostre, a gente obtém bons resultados, passa para vocês. Vou te dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo, por exemplo, essa planta aqui, essa e uma outra aí, esses dias atrás, eu vi que ela tinha ácaro, e eu fiz a aplicação do óleo de ninho, e eu tava olhando hoje, pessoal, essa daí e essa daqui, ó, essas que tem essas folhas fininhas, inclusive essa aqui é uma planta que eu gosto muito dela, é a TW8, ela dá uma florzinha pequena, mas ela é muito bonita essa flor dela, viu pessoal, muito bonita. Deixa eu vir aqui, aqui por causa do sol, ela é muito bonita, essa plantinha, né, outra que tá muito bonita hoje também, é essa daqui, ó, soltou novas flores, né, essa daqui é a Luque Pink, muito bacana essa planta, pessoal, muito bacana. Então, voltando ao assunto, por que o canal se tornando forte? Pessoal, vou dar uma dica hoje, por exemplo, do óleo de ninho, eu tenho certeza que tem muitos óleos de ninho no mercado, principalmente os que vêm fora da embalagem, que são batizados, pessoal, o pessoal que vende mistura com outro óleo, pessoal, tem muito disso em vendas por aí, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, até na agricultura, eu que sou agricultor, pessoal, eu já, já, eu já, é que Deus sempre, Deus quando ele, ele decreta, né, tá decretado, por isso que eu falo que eu sou uma pessoa abençoada, ele deve ter decretado, ó, esse rapaz aí, vamos, vamos fazer de tudo pra ele não se meter em fria. Eu já comprei produtos aí em valores de mais de 100 mil reais, já tinha pago, aí eu desconfiei do preço, numa loja idônea aqui da cidade, a loja não tinha culpa, aí quando nós fomos ver, eu desconfiei do preço que tava um pouco mais barato, eu falei, olha, pode ter alguma coisa de errado, vamos, vamos analisar o produto? Aí ele falou, vamos, ele falou, vou pedir a análise do produto, aí pediu a análise do produto, o pessoal mandou, e aí ele foi puxar a ficha dessa análise, essa análise não existia, era falsa, aí ele me devolveu o dinheiro, devolveu o produto, né, pras pessoas lá, que tavam vendendo, né, venda na internet é meio complicada, viu, pessoal, a venda na internet, ela é meio complicada, e aí ficou tudo bem, eu não levei prejuízo, mas o produto era falso, e se eu passo esse produto na minha lavoura, pessoal, o prejuízo ia ser muito grande, era um fungicida, ia dar muita doença na minha soja, eu ia perder, entendeu, já aconteceu isso, tem muitos relatos na internet, então, é, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, por exemplo, se um canal ele ficar mais forte, eu vou poder ajudar vocês, a gente faz alguma parceria com alguma empresa, parceria sim, eu não quero ganhar nada, não, eu não preciso ganhar, pessoal, eu simplesmente vou, 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 vou listar as empresas que eu acho que ela, que ela, né, que elas são boas empresas, e que tem um preço melhor, né, e até fazer um preço melhor pra nós do canal, né, porque não, eu vou levar um monte de cliente pra eles, porque que eles não podem fazer um preço melhor, um atendimento melhor, ou um frete melhor, né, hoje, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda de graça, de uma empresa, que eu comprei todos esses sistemas de irrigação dela, esses sistemas de irrigação, mangueirinha, esses, né, essas estacas, os gotejador, eu comprei tudo dela, o atendimento deles é muito bom, e eu vi lá no site, eles tem um óleo de ninho lá, é de litro, eu acredito que o óleo deles é de um, é de uma qualidade boa, ele vem na embalagem original, e o preço tá bom, pessoal, R$ 54,90 um litro de óleo de ninho, né, é muito bom, e o frete também é razoável, né, R$ 39,00, não é barato não, é caro, aí, dá pra vocês, às vezes, quem não vai usar um litro, juntem dois, três, né, compra, divide, a concentração dele é a mesma da minha, porque eu tô fazendo isso, pessoal, porque tem muita gente falando, que o óleo de ninho, ele tá usando e não tá fazendo efeito, e eu acho ele um baita de um produto, então, pessoal, é a BioSementes, o nome da empresa, é só vocês entram no Google aí, digitar, né, e é uma empresa séria, pode comprar deles lá, não tô ganhando nada, não, pessoal, não tô ganhando nada, simplesmente é porque eu comprei deles, e tô fazendo uma propaganda, porque eu acho que eles são pessoas sérias, é, entram em contato a gente com o WhatsApp, né, pessoal, olha essa aqui, ó, essa aqui, nós não tínhamos visto ela ainda, aqui, olha aqui, essa aqui é a Keiko, muito bacana, teve nos comentários aí um pessoal que falou que eu tenho poucas amarelas, realmente, tenho mesmo, mas já tô providenciando mais amarelas, essa daqui, essa daqui, acho que é uma, não, não tá aparecendo, não, isso aqui eu não sei, não, pessoal, eu nunca tinha visto ela, não, vou ter que descobrir, né, então tá, pessoal, é, agora vamos falar de um outro assunto, que é o tema do vídeo, como florir sua rosa do deserto, hoje o tema é esse, como florir sua rosa do deserto, bom, pessoal, pontos a, 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 a ponderar, primeira coisa, é, eu falei que pra, pra gente ter êxito, é, em uma cultura, tem, tem os dois elementos, elemento A e o elemento B, o elemento A, pessoal, é esse aqui, né, que eu falei no outro vídeo aí, ó, é esse danado aqui, a energia positiva do elemento A vem dele, do sol, pessoal, olha aqui, isso aqui reflete muito na mim, nas minhas plantas, ó, agora eu acredito que deve ser umas sete e meia, olha só, o sol já tá alto, pessoal, isso aqui já tá tomando sol desde as quatro e meia, cinco da manhã, por aí, cinco horas, tenho certeza, então, pessoal, esse é um dos fatores principais, agora, ah, Márcio, mas as minhas também tomam bastante sol, mas elas não florem igual a tuas, então vamos partir pro elemento B, o elemento B, pessoal, o elemento B é, é a terra, então tá, vamos lá no elemento B, é, a terra, é, é, os principais, é, elementos dela, os nutrientes, né, ó, olha aqui, ó, vamos aqui partir pra esse, deixa eu ir pra cá aqui, tá meio ruim de ver, é, os nutrientes, vamos lá, os nutrientes, é, é, os nutrientes, aí envolve a água, envolve o substrato, né, que seria a terra, a granulometria do substrato também envolve o pH do substrato, se ele tá ácido, se ele tá alcalino, né, aí vem também, ó, o clore de potássio, que a gente joga nos botões pra ajudar, e, então, tá, aí, substrato gordo, substrato magro, que envolve se ele tem ou não matéria orgânica, que não é só nutrientes, pessoal, tem que ter matéria orgânica também, e aí tem mais aqui, tirar flores velhas e pedúnculo floral, né, tirar flores velhas, pessoal, pra quem tem pouquinha planta, eu mesmo até faço isso, a flor tá velha, você vê que ela não vai mais, ela não vai mais te servir pra nada, sei lá, vamos supor, que nem aqui, ó, podia tá um pouco mais velha, essa aqui, ó, vocês tiram ela e tiram esse pedúnculo dela aqui também junto aqui, ó, pedúnculo, pessoal, é onde ela poderia formar a vagem, né, quando faz o, quando faz a polinização, ela forma a vagem aqui, ó, isso aqui, pessoal, tem planta que ela cai a flor e fica vários dias esse pedúnculo sugando, e as flores velhas também, pessoal, fica ali sugando, né, a flor já não tá prestando mais, pega, né, ó, pega e tira, tira fora, né, fica mais bonita a planta, né, que tira fora, tira o pedúnculo também, ó, esse pedúnculo aqui vai ficar, né, ó, olha aqui, ele vai querer formar, vai ficar aí uns par de dias, mas aí não foi polinizado, ele cai, mas ele tá puxando energia, tira fora, não corta com tesoura e não corta com a unha, quebra igual eu tô fazendo, porque se não, se você cortar com a unha, vai contaminando todas as plantas, uma vai passando pra outra, se você tiver uma doença aí, alguma coisa, outro fator que influencia, pessoal, poda, né, poda, influencia, claro, se você tá com uma flor, ela tem muito, muito, é, uma planta, ela tem muito galho, é, tira muita energia, né, tira muita energia, olha aqui, ó, que nem aqui, por exemplo, como é que eu faço a minha poda, olha ali, pessoal, esse galinho aqui, ele vai servir pra quê? Pra tirar energia de cima, eu não preciso desses galinhos aqui, ó, esse aqui eu vou deixar, porque ela tá com uma florzinha, mas depois eu vou tirar ele, por quê? Porque eu quero flores mais na, na copa dela, né, eu não preciso desses, eu, 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 as minhas plantas, eu já vou fazer na, a poda, até, 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 às, às, às vezes, a, um pouco das folhas, que elas tem muita folha, né, eu dou uma eradinha nela aqui, ó, tá aí, ó, já fica uma plantinha mais bonitinha, né, olha aí, ó, já ficou, aí depois eu vou cortar esse outro aqui também, já ajuda ela a ganhar um pouco mais de força na, na copa dela aqui, que é o que interessa pra nós, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui ele tinha muito galho, ó, eu cortei, ó, cortei ontem, ó, deixei aqui pra, pra vocês verem, ó, dois galhos, depois a gente vai, vai tentar enraizar ele na, na areia, então, olha aqui, ó, ficou mais bacaninha a planta, ó, deu uma, né, 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 olha esse aqui, já tá bem formadinho, ó, vocês tão vendo, já, já houve uma podinha nela aqui, então, eu não gosto de poda muito drástico, eu não gosto de nada muito drástico, esse aqui, por exemplo, isso aqui tá bom, ó, ó, esse aqui, ó, tá bonitinho, né, ó, ó, poderia cortar até esse galhinho que tá descendo pra baixo aqui, pra ela, né, ó, dá pra cortar, ó, né, aí tem que esterilizar a faca, quando corta uma planta, vai cortar outra, esteriliza, né, pra não haver a contaminação, tá, vamos lá, pessoal, pessoal, o que que dá pra gente, é, fazer, então, pra, pra melhorar essa, essa terra, né, esse, esse substrato, pra, pra ter mais floração, pessoal, pessoal, é, eu vou mostrar aqui agora uma coisa pra vocês que eu acho é uma, algo imprescindível, olha aqui a flor, a que tá em destaque hoje aqui, pessoal, olha aqui, ó, essa flor aqui é maravilhosa, ela é um branco meio amarelado assim no fundo, muito bacana essa planta, pessoal, ó, essa aqui é a TS-305, muito show ela, pessoal, olha aqui, ó, matéria orgânica, olha aqui, terra preta, pessoal, pessoal, um solo, um solo pobre, pra chegar no nível desse aqui, ele demora, eu posso garantir pra vocês que ele demora milhares, ou não sei, talvez até milhões de anos, se um, se for um solo pobre, pra aí começar a ter uma vegetação, pra ir caindo folha, pra ir caindo folha, pra ir se deteriorando, e toda essa matéria orgânica ali, aquelas folhas irem apodrecendo e formar esse solo aqui, esse solo preto aqui do Mato Grosso, algumas regiões tem, a maioria não tem, a maioria tem um solo mais pobre, porque é com areia, no norte do Paraná, ele tem um solo muito rico também, né, que é a terra roxa, então, pessoal, isso aqui, a gente tem que colocar um pouco isso aqui, por quê? Porque os macros e micronutrientes que estão presentes aqui, pessoal, eles demoram muito tempo pra sair, demoram muito tempo, se você pegar só aquele substrato que vem no saco lá, pessoal, aquilo lá, pessoal, aquilo ali, nós teríamos que pegar milhares de sacos daquilo, às vezes, pra deixar, deixar apodrecer por muitos anos, pra formar um pouquinho disso aqui, ó, então, pessoal, isso aqui é imprescindível, olha aqui, ó, esse aqui já é um outro que eu coletei, né, esse aqui, esse aqui eu nem sei qual que é, mas é um outro, esse aqui é o do coqueiro, né, daquele coqueiro, babassu, não, não é babassu, né, é um outro, esse aqui, pessoal, coletei de barra um pé de manga, olha só, é aquele, ele choveu no saco, ele molhou, esse aqui é do Buriti, né, então, pessoal, muita matéria orgânica, muita, olha só, ah, mas eu não tenho acesso a isso aqui, isso aqui, mas pelo menos o solo, pessoal, um pouco pra misturar, tem que, tem que pôr, tá, eu não sou muito a favor de misturar areia, não, areia não tem nada, areia, você vai ter que jogar mais um monte de nutrientes nela, pra, né, pra ela, e aí você rega, o nutriente vai embora, e você vai ter que jogar muito mais nutrientes, então, é mais fácil de você errar, tá, mas, Márcio, isso aí eu já faço, meu solo é bom, pessoal, uma coisa que influencia muito, então, a, porque o que que eu tô querendo dizer, qual que é o princípio básico que vocês têm que entender, pessoal, o princípio básico, é que a planta só vai florar bem se ela tiver todos os nutrientes, todos, e que um solo rico, ele tem já todos esses nutrientes, vai ajudar bastante nós, né, isso aqui, por exemplo, é só quase terra que tem nessa planta aqui, não tem, é terra, foi posto esterco, esterco de gado, tá aí, lindo e maravilhoso, ó, e essa terra que tá ali, ela vai demorar muito tempo pra, né, pra perder esses nutrientes, e aí a gente vai colocar mais nutrientes, né, é, pessoal, outro fator que, é, isso aí, na minha cultura de soja, eu uso todo ano, em pulverizações, e jogam no solo também, pessoal, cálcio e boro, cálcio e boro, se tiver deficiência de cálcio e boro, as plantas de vocês, elas vão abortar, então, pessoal, compra o cálcio e boro, ali, tem vidro, e pulveriza nas plantas, pulveriza, o melhor de tudo, seria usar no solo, pessoal, eu acabei de adquirir, o Iorim Master, S, Iorim Master, pessoal, esse Iorim, ele tem, um fóssil diferente, e ele tem, os micronutrientes, das melhores qualidades, então, pessoal, eu recomendo para vocês, se vocês puderem colocar, ele não tem muita contradicação, por causa de um outro fator também, que eu vou falar para vocês aqui, que influencia na, influencia na, na, em abortar, né, que é o pH do solo, pessoal, um solo, quando ele está, ele está com pH muito baixo, ácido, por falta de cálcio, por falta de calcário, né, ele, ele, aborta as flores, então, calcário, na planta também, né, tem que ter calcário, gente, aquela, aquele vídeo que eu fiz, né, que eu, que eu falo de adubação, adubação de base, pessoal, vocês tem que colocar o calcário, pessoal, calcário serve para isso aí, sem calcário, vocês não vão ter uma boa floração, tem que ter uma adubação, resumindo, pessoal, tem que ter uma adubação balanceada, tem que ter um substrato, que tenha matéria orgânica, né, senão, vocês não vão ter sucesso, é, então, vamos lá, vamos, mais um fator aqui, é, então, a poda, né, que eu falei, por exemplo, uma planta, essa aqui, ela florou muito, está na hora de fazer uma poda nela, né, fazer uma poda, vai influenciar, vai, porque, em vez dela ficar florando aos poucos, né, ela vai, ela vai florar, tudo uma vez depois, ela vai dar mais flores, né, ela vai dar bem mais flores, vamos lá, essa aqui, pessoal, essa aqui é ela submarina, essa aqui, nós já tínhamos visto ela, né, é, pessoal, esse assunto, ele é muito vasto, pessoal, a gente tem que ficar, a gente, né, você vê, a gente fala, acaba falando muito até, Estel, olha aqui, mas, os pontos principais, pessoal, nutrição, sol, correção do substrato, mesmo substrato, um solo bacana, vocês têm que fazer a correção, com calcário, tá, faz essa correção, é, faz a correção, quando chegar na época dos botões, um pouco antes dos botões aqui, pessoal, olha aqui, ó, você jogar, também tá lá nas adubações, que eu já fiz os vídeos, cloreto de potássio, né, eu recomendei lá, uma tampinha daquela perto, dá pra vocês pôr uns três plantas, dessa daqui, né, então, cloreto de potássio nos botões, tá, então, pessoal, não é tão fácil, mas tudo se resume, aquilo que eu tô falando, um bom substrato, um substrato, que tenha um pouco de terra, né, essa terra fértil, e, adubo, pessoal, se vocês têm um adubo aí, ele tem os, é, tipo um peters, vamos supor, o peters, ele tem os macros, né, mas tem uns, que eu comprei aqui, eu não consegui achar, os micronutrientes, acho que não tem, talvez tenha algum peters, que tenha, mas esse eu, eu não consegui, é, nesse que eu comprei, não tinha, então, pessoal, eu sempre recomendo pra vocês, adubo, vai usar um adubo, tenta usar um adubo, que tenha tudo, tá, tem os macros, e os micronutrientes, se vocês, for usar um outro adubo, de manutenção, aí, e tal, né, é, pessoal, outro, outro detalhe, só que aí, é o seguinte, não me compre adubo, é, com, 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 que tenha muito nitrogênio, vocês vão comprar, o primeiro número ali, é nitrogênio, então, tipo assim, ó, um 0, 20, 20, ele não tem nada de nitrogênio, né, então, vocês, vocês, quando for comprar um adubo desse, de manutenção, procura, comprar, com o nitrogênio, o mais baixo possível, porque, as rosas desertas, se você colocar muito nitrogênio, nelas, elas vão, elas vão, é, enfolhar muito, muita folha, né, inclusive, pessoal, eu fiz um teste aqui, com algumas plantas, ó, por exemplo, essa aqui, toda planta que eu coloquei, esse aqui, eu joguei um pouquinho de adubo, com nitrogênio, coisa que eu não faço, talvez, ó, por isso que ele já está ficando, mais verdinho, que as minhas plantas, elas não são bem verdinhas, mas aí, o que que é, pessoal, é um teste que eu estou fazendo, né, pra, 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 pra passar pra vocês, olha a outra aqui, que eu coloquei nitrogênio, ó, tá aqui, ó, essa aqui, essa aqui também, pessoal, ela está meio amarelinha, meia, está meio, os botões dela, está meio abortando, essa é uma, essa é uma planta, pessoal, que estava abortando, agora, está vindo uma nova floração, só que eu, eu ergui um pouquinho o caldex dela, e coloquei um substrato novo embaixo, justamente por isso, que ela estava meio, bonitinha, tudo, mais folhinha raquítica, e abortando muito, aí, o que que eu fiz? Eu, fiz, fiz aquela adubação de base nela, tal, ergui o caldex um pouquinho, né, e, e coloquei o substrato novo embaixo, só que agora eu fiz uma, uma adubação, tipo com, com o adubo 10, 20, 20, que ele tem, tem menos de nitrogênio, mas coloquei nitrogênio, pra ver se ela dá um, né, pra teste, porque eu, eu não coloco nitrogênio nas minhas plantas, porque como elas, elas tem bastante matéria orgânica, eu, eu, eu penso que não precisa de tanto, né, então, pessoal, o, é, né, o que eu queria dizer pra vocês, a respeito, é isso, né, é, né, o segredo é esse, é, qualidade de substrato, adubação balanceada, né, né, e complemente com calce boro, em pulverização, talvez, porque, o calce boro, ele influencia drasticamente, mais do que os outros nutrientes, então, você espulveriza, faz uma adubação foliar, aí, uma pulverização, aí, pode fazer uma vez por semana, calce boro, pode fazer, calcário, pessoal, se você tiver a planta de você, isso aqui é importante, ó, facilita a vida de você, compra o calcário, o calcário, ele desce fácil, ele é um pó, né, joga por cima aqui, joga uma, uma meia colher de sopa, joga por cima o calcário, rega, ele desce, porque ele já tem o cálcio e o magnésio, né, então, não precisa nem mexer na planta, joga o calcário, ele é baratinho, tá, pessoal, muito obrigado a todos, né, novamente, pessoal, quem não se inscreveu, então, se inscreva, pessoal, vamos, vamos deixar o canal forte, né, que aí, todos nós vamos sair ganhando, eu estou muito feliz, né, nossa, já estamos com muitos inscritos, vídeo, passando 160 mil visualizações, aí, pessoal, isso aí é um, né, é um sonho para qualquer, né, qualquer pessoa, né, que queira, queira ter seu trabalho reconhecido, né, e, então, muito obrigado, e, né, um abraço a todos vocês, e até mais, tá.